Tem uma doutrina, cara, dos TJ que eu acho abominável. Por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo e depois você me responde, por gentileza. O meu filho está no hospital, está precisando de sangue. Eu preciso fazer uma transfusão de sangue nele e o médico quer fazer, só que eu não vou fazer porque eu sou do TJ. Isso é verdade? Eles não permitem a transfusão de sangue? É verdade. Eu acho que as testemunhas de Jová são muito conhecidas por causa dessa doutrina. Eles rejeitam as transfusões de sangue porque acham, não as testemunhas de Jová em si, pobres, coitados, as testemunhas de Jová, mas os líderes delas, aqueles que formulam as doutrinas. Lá, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, começou a desenvolver-se, lá na organização da Sessão de Jová, essa questão aí de que Deus proibiria também as transfusões de sangue, né? Porque em Atos, no capítulo 15, e eles citam muito isso, eles dizem lá que foi proibido aos cristãos comer sangue. Então, eles acham que comer sangue significa que você não pode colocar o sangue no seu corpo, de qualquer maneira, seja ele em forma de alimento, seja ele em forma de transfusão. Então, eles acharam que seria assim, né? Que Deus não se agradava de que as pessoas utilizassem o sangue de maneira nenhuma. Então, eles criaram essa proibição, que é uma proibição exclusiva deles, né? Porque nenhuma outra denominação ou seita pseudo-cristã exige que os servos deles, os seus fiéis, rejeitem uma transfusão de sangue por causa dessa proibição lá de não comer sangue, né? Então, veja, os judeus eram proibidos de comer sangue, né? Mas a punição pra quem comia sangue não era nem a morte. A gente lembra lá dos israelitas na guerra, né? Que mataram um animal e comeram sem sangrar devidamente, né? E eles não foram decapitados, não foram mortos. Não era essa a regra, levava-se muito em conta a situação. Mas a César Mãe Jeová, elas são radicais. E a liderança da César Mãe Jeová impuseram essa regra, essa doutrina, que os fiéis têm que rejeitar a transfusão de sangue, porque Deus talvez, né, talvez não se agrade. Mas, olha, isso que você falou é verdade. Milhares de pessoas perderam a vida porque negaram uma transfusão para um filho, talvez para uma criancinha inocente que não tinha voz, que não poderia decidir por si próprio. Os pais decidiram por não autorizarem uma transfusão de sangue. A criancinha inocente morreu no leito de hospital. Ou outras pessoas, que eram testemunhas de Jeová, que resolveram seguir essa doutrina maluca, decidiram que não iriam aceitar sangue em hipótese nenhuma. E eles orientam as pessoas que vão para um hospital e que passam por essa ameaça de receber sangue, a agir da seguinte maneira. Eles dizem, olha, se vocês lá no hospital, vocês estiverem conscientes e alguém quiser aplicar sangue em você, mesmo que você esteja correndo risco de vida, você tem que, de todas as maneiras, com todas as suas forças, rejeitar, arrancando a bolsa de sangue, chutando, fazendo qualquer coisa para evitar. E você, se você estiver consciente, você também deverá dizer que vai processar de todas as maneiras quem fizer isso, quem quiser injetar sangue em você, que você se sente estuprada, violada. Quer dizer, eles dão todas as diretrizes, todas as orientações para os seus servos, para que, de todas as maneiras, eles rejeitem a transfusão de sangue ou que rejeitem uma transfusão de sangue para alguém que está sob a sua responsabilidade. Agora, eu quero dizer para você aqui, você que não é testemunha de Jeová, mas você que tem parente de testemunha de Jeová, talvez o seu pai é a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, um filho seu é testemunha de Jeová. Você não é testemunha de Jeová, você é um cristão católico, um cristão evangélico, mas só que você tem uma pessoa que é responsável por você que é testemunha de Jeová. Agora, imagina o seguinte, você baixa em um hospital e você precisa de uma transfusão de sangue. Os médicos entram em contato com essa pessoa que é responsável por você, que é testemunha de Jeová, e pede autorização para você receber uma transfusão de sangue. Aí você sabe o que vai acontecer com você? Vai morrer. É, essa testemunha de Jeová não vai autorizar, porque ela é testemunha de Jeová. Você não é, mas ela é. Então, olha, é muito perigoso. Você precisa estar ciente disso para se proteger. Cara, isso é muito sério. É tipo, tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus faz a narrativa quanto à misericórdia. Ele usa um exemplo da época do sacerdote, do tempo de Abiatar, por exemplo, que Davi entrou ali e comeu pão que não era para ele comer. Aí Davi justificou. E o sacerdote usou de misericórdia e deu os pães a Davi. Então Jesus falou assim, é melhor usar de misericórdia do que fazer sacrifícios às vezes. Então, nesse caso de transfusão de sangue, é usar compaixão, usar misericórdia, entender que tem uma pessoa ali que precisa viver. Então, usando esse aspecto, eles não podem comer carne vermelha, então. Carne vermelha tem sangue. Então todos os TJs são veganos? Creio que não, né? Mas enfim. Olha, eu só quero... Me desculpa, eu quero só acrescentar. Eu quero só acrescentar uma coisinha aqui. Olha, as textas de Moisés, elas afirmam que o sangue é vida. Elas afirmam que o sangue é símbolo da vida. E as escrituras, elas são claras, quando dizem que o sangue é realmente símbolo da vida humana. Da vida do animal. Mas veja, o que é mais importante? É o símbolo? Ou o sangue, a vida, é mais importante do que o símbolo, o sangue? O que é mais importante? É o símbolo ou aquilo que ele representa? É claro que a vida é muito mais importante do que o que representa ela, no caso, o sangue. Então, veja, as testemunhas de Jeová, elas perdem uma vida por causa do símbolo. E isso não tem lógica, não é? Mas existem, existem contradições nessa doutrina das testemunhas de Jeová que elas mesmas não gostam de comentar, porque beira o ridículo. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não aceitam sangue. Mas a gente sabe que existem medicamentos, tratamentos que utilizam frações do sangue. Por exemplo, fatores de coagulação, outros componentes bem pequenos, coisas bem pequenas do sangue. E são muito utilizados em medicamentos e tratamentos. E as testemunhas de Jeová, elas aceitam. Ah, nesse caso pode, né? Ah, sim, nesse caso pode. Elas aceitam, né? Porque elas dizem assim, ah, mas aí já não é mais sangue, né? Já fracionou demais, então são pequenas frações, então pra nós não é sangue, a gente aceita. Mas só que, olha só a contradição. Quem doou esse sangue pra que se fossem retiradas essas pequenas frações que as testemunhas de Jeová aceitam? Quem doou esse sangue? A gente sabe que, por exemplo, pra retirar algumas frações do sangue, pra combater doenças, como pessoas que não têm o fator de coagulação. Então, retira-se do sangue pequenas frações, fatores de coagulação. As testemunhas de Jeová aceitam. Né? Elas aceitam. Mas só que, elas não doam sangue. Alguém tem que doar esse sangue. E pra tirar pequenas frações, que são utilizadas em medicamentos e tratamentos, é preciso de uma grande quantidade de sangue. Muito sangue. Então, quer dizer, não dá pra entender essa incoerência da testemunha de Jeová. Ou aceita sangue, ou não aceita. Ou não aceita sangue e não aceita também as frações de sangue. É, 8 ou 80, né? Ou não aceita sangue mesmo, ou acabou. Porque um pouco de fração serve. Uma fração maior, não. Então, fica essa incoerência, na verdade, né? Porque sangue é sangue, né? Tirou de alguém. A gente poderia fazer uma comparação, né? Olha, adultério não pode. Não pode praticar adultério. Mas, frações de adultério pode. Não tem problema. A gente não pode cometer fornicação, roubo, ganância. Mas, pequenas frações disso é permitido. É igual pecadinho e pecadão, né? É a mesma coisa, né? É uma coisa só, é a mesma coisa. É uma coisa só, é a mesma coisa.